Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, trazendo pra vocês um tutorial bem bacana de como deixar a sua tela de bloqueio igual a do Moto G3. Então eu vou deixar a tela do meu Zenfone 2 igual a do Moto G3, a tela de bloqueio, e você vai deixar em qualquer celular. Vou deixar no Zenfone, vou deixar em qualquer marca, qualquer celular você vai deixar e não precisa de root, é um aplicativo bem legal. Só que esse aplicativo tem bastante tutorial que eu vi na internet já dele, eu falei, ah, não sei se eu faço, porque já tem bastante gente que fez. Só que muita gente não mostrou as configurações dele, como deixar realmente igual, como aplicar todas as funções, como usar, como ativar. Então eu vou mostrar certinho pra vocês como usar ele. Não esquece de clicar em gostei, me seguir nas redes sociais, estão na descrição, comentar o que você acha. Não vou falar muito sobre esse vídeo, tá silêncio e bora lá pro vídeo. Então esse é o aplicativo que vocês vão ter que baixar, a C Display, ele tem lá na Google Play, o link da postagem completo também na descrição com o link do download dele, que pode entrar no nosso site. Então vamos abrir o aplicativo. E primeira coisa, você vai ativar aqui, ele vai estar desligado, você liga, e você tem que ativar, dar duas permissões pra ele, que é administrador dispositivo, você clica e vai clicar aqui embaixo em ativar. E a próxima aqui é notificações, e vai ativar ele também, ok. Agora você volta e ativa aqui, ó, ligado. Aqui você pode clicar em enviar notificação de teste. Essa é a sua tela de bloqueio. Então vamos configurar ela mais legal. Você pode ir aqui em configurações. Aqui em configurações você tem a primeira opção que é a tela de bloqueio, você vai ativar. Vai clicar aqui, ó, estatística de uso, marca essa opção, ok. E aí você volta e agora ativa. Volta. Aqui em modo ativo não tem muita coisa pra você mudar. Então aqui sinceramente não tem que você mexer, então você pode voltar. E o modo ativo é tipo assim, você quer, a sua bateria tá baixa, você quer desativar essa tela de bloqueio, você pode desativar. Então é mais ou menos assim. Aqui em notificações, você vai escolher se você quer mostrar as notificações na sua tela de bloqueio, se você não quer mostrar. E você deixa marcada aqui a primeira opção, que nem tem uma mensagem no WhatsApp, vai ficar aparecendo ali a mensagem no WhatsApp pra você. E aqui a interface, a interface, se você quiser mostrar algum widget, se você vai se ativar e clicar nesse mais, que nem eu quero adicionar lá a minha câmera na minha tela de bloqueio. Aí eu escolho aqui, vou deixar aqui só a câmera normal, ó, ok. E aí eu vou ter, aqui eu posso puxar pro lado, ó. Aqui eu posso puxar pro lado. E eu vou ter aqui, ó, o ícone da minha câmera na minha tela de bloqueio. No caso eu não vou querer nenhum ícone, vou até tirar aqui. Vamos voltar. Aqui, ó, usar papel de parede. Você clica pra aparecer seu papel de parede e não ficar com aquele fundo preto lá. Fundo dinâmico, já deixa aqui tudo marcado os dois. Tamanho do ícone você deixa 56 dB que tá bom. Aqui, ó, sempre mostrar o status da bateria você marca também. Deixa tudo marcado. E aqui a cor do círculo é a hora que você vai desbloquear. Eu tentei mudar, eu mudei as cores, você pode mudar também. Ele tá branco os dois, mas eu recomendo você deixar assim, porque se você mudar vai ficar feio. Mas você pode mudar pra testar. E aqui, aplicativos. Opa. É os aplicativos que vai aparecer lá, notificações e etc. Que nem aqui, ó, você pode esconder, silencioso ou notificações apagáveis. Pra você apagar as notificações e não aparecer. E aqui no mais, não tem muita coisa aqui. Então, aplicativo sempre ativo quando carrega. E aí você vai decidir essas opções aí, mais de acordo com o seu aparelho. Se você acha que a sua bateria tá acabando e etc. Se você não gostou de nenhuma opção que você colocou, você clica aqui em restaurar padrão. Isso que ele volta ao normal. Pronto, a nossa tela de bloqueio já tá ativada. Eu vou bloquear e vamos ver o jeito que tá. Não tá ativada. Ah, tava assim. Opa, pô, ela de novo. Aqui, olha só que legal. Muito bonita. Aqui tem o ícone da minha bateria. A porcentagem, a data. E aqui o ícone da única notificação que eu tenho aqui em cima. Se eu tirar. E pronto. Temos a nossa tela de bloqueio aqui ativada. Muito bonita, espero que vocês tenham gostado. É a mesma tela de bloqueio do Moto G3, Moto G2. Acho que do Moto G1 também, acho que tá. Essa tela de bloqueio da Moto G2014, a primeira geração. Bom, espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, apareceu agora a notificação do WhatsApp. Olha só que legal. Quem gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Comenta a atenção de um próximo vídeo. E é isso aí, galera. Valeu!